PLC Podcast Estudos recentes revelam como nosso cérebro aprende um segundo idioma Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Arley Souza da PLC Languages e hoje eu vou trazer um assunto, como vocês puderam ver na introdução, muito interessante, que com base científica revela como nosso cérebro, ou tem revelado como nosso cérebro aprende uma segunda língua. Antes de mais nada, quem estiver acompanhando pelo Youtube, eu vou pedir para que deixem um like, compartilhem, se inscrevam no canal se não for inscrito e ativem o sininho para receber as notificações dos nossos conteúdos. Também coloquem nos comentários qual foi, qual é e qual tem sido a experiência de vocês em relação ao aprendizado de idiomas. Ok pessoal? Vamos lá ao tema. Pessoal, sistemas cerebrais para o aprendizado de idiomas são anteriores, pessoal, à linguagem e até mesmo aos seres humanos. A recuperação de vocabulário, bem como o uso de gramática, também parece ser tratadas em diferentes áreas do nosso cérebro. Mas pessoal, por que o nosso cérebro, o cérebro humano, mostrou-se tão hábil para aprender idiomas? Uma explicação para esta habilidade é a de que aprendemos idiomas em áreas cerebrais especiais, porém, novas pesquisas do Centro Médico da Universidade de Georgetown, nos Estados Unidos, parece ter mostrado o contrário, pessoal. De fato, a linguagem é aprendida em áreas do cérebro que não só surgiram antes da linguagem, mas que também são anteriores até mesmo aos seres humanos. Curiosamente, os dois circuitos cerebrais em questão são memória declarativa e memória processual. E elas parecem processar diferentes elementos do quebra-cabeça em diferentes idades. A memória declarativa, por exemplo, pessoal, parece lidar com a recuperação bruta de palavras em um idioma. E a mesma parte que você usaria para memorizar uma lista de compras, o rosto de alguém ou se recordar da trama de um filme ou de uma novela. Já a memória processual, por outro lado, está ligada ao aprendizado, a tarefas físicas, como dirigir, andar de bicicleta ou tocar um instrumento musical. As habilidades gramaticais das crianças que aprendem sua língua nativa estão relacionadas a esse tipo de memória, pessoal. Mas, para os adultos que aprendem uma segunda língua, há uma mistura entre as memórias declarativa e memória processual. A primeira para os estágios iniciais e a segunda para os mais avançados. Interessante, né, pessoal? Os dois sistemas cerebrais, memória declarativa e processual, existem tanto em animais quanto em humanos. Portanto, são produtos da evolução da espécie, diz Michael Tulleman, professor sênior de neurociência da Universidade Georgetown. Em particular, elas são encontradas em mamíferos e em outros vertebrados também. Por isso, antecedem os seres humanos há muito tempo. Ok, pessoal? Então, informações interessantes sobre tanto memória declarativa quanto memória processual e a importância que elas exercem no aprendizado de idiomas. Principalmente porque elas mostram que adultos aprendem idiomas de forma diferente das crianças. porque as crianças trabalham muito mais a memória processual para o aprendizado de língua, sem detrimento dos adultos que trabalham mais. Na verdade, tem um mix entre a memória declarativa e a memória processual. Uma em estágio mais inicial, para o processo de aquisição de vocabulário, de aprendizado de estruturas da língua, para que depois seja exercida, colocada em prática a memória processual, que é aquela que fará com que você consiga realmente se comunicar, realmente se expressar no idioma de forma natural. Ok, pessoal? Tem uma outra informação importante que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é, segundo o UMAN, essas estruturas provavelmente desempenham muitas funções entre as espécies. A memória declarativa de um pássaro, por exemplo, pode ser o local em que ele se lembra de ter deixado alguns de seus alimentos. Por exemplo, enquanto a memória processual de um rato pode ser encarregada de recuperar as sequências de como ele realiza sua própria limpeza. Para o professor UMAN, essas funções ecoam seu uso tardio em seres humanos, de maneira bem ordenada. Elas são quase uma reminiscência do papel desses dois sistemas na linguagem, explica o professor. O que uma determinada palavra pode significar ressalta? É algo amplamente arbitrário, imprevisível, assim como o que faz o pássaro com seu alimento. Enquanto isso, a gramática refere-se a uma série de ações governadas por regras, como sequência de limpeza dos ratos, fazendo esta analogia. Além disso, pessoal, em experimentos científicos recentes, ambos sistemas demonstraram ser importantes para a navegação do aprendizado de idiomas. O sistema de memória declarativa do hipocampo é usado para navegar através de pontos de referência, que são arbitrários. E a memória processual, pessoal, é baseada em gânglios, estrias basais, para navegar, aprendendo a transformar pontos específicos em uma sequência. Os pesquisadores chegaram às conclusões por meio de 16 estudos realizados com 665 participantes em vários idiomas por meio de diferentes tarefas, incluindo testes de leitura, audição e fala. Os estudiosos acreditam que essa abordagem é preferível aos estudos da imagem cerebral, porque ambos os sistemas podem estar envolvidos em funções que não estão relacionadas à aprendizagem. Nos estudos de neuroimagem, duas funções podem levar à ativação das mesmas regiões, mesmo que dependam de correlatos naturais distintos em um nível mais refinado, explica o professor e em seu artigo. Por exemplo, o papel dos gânglios da base na gramática pode estar relacionado à atenção e memória de trabalho, assim como o papel na memória processual. Ok, pessoal? Então, a conclusão que nós chegamos é de qualquer forma, o estudo tem aberto várias possibilidades aos pesquisadores. A primeira é examinar o papel dos genes associados aos dois circuitos cerebrais. Desse modo, será possível entender a evolução dos sistemas cerebrais, que podem nos dar novas ideias sobre como a linguagem evoluiu. Mas, na prática, por enquanto, as descobertas podem nos ajudar na maneira como aprendemos línguas estrangeiras, e talvez também com problemas de distúrbios de linguagem. Por último, as soluções farmacêuticas, por exemplo, pessoal, como memantina, e estratégias comportamentais, por exemplo, como espaçando e apresentando as informações, demonstraram aumentar o aprendizado e a retenção dos sistemas cerebrais destacados. Ok, pessoal? Então, uma pequena reflexão sobre alguns estudos que têm sido realizados recentemente na Universidade de Georgetown, sobre como nós aprendemos idiomas, trabalhando tanto memória declarativa como memória processual, e a importância delas em relação ao aprendizado de idiomas, para que, por exemplo, quando nós formos ensinar adultos para os professores, ou nós, como adultos, aprendizes de idiomas, quando nós formos aprender uma nova língua, entender que cada tarefa que o professor realiza com vocês vai trabalhar tanto a memória declarativa quanto processual, e, consequentemente, farão com que o aprendizado de língua e idiomas de vocês seja mais efetivo e aconteça da forma mais natural e mais otimizada possível. Por isso a importância desses estudos, por isso a importância dessas reflexões, porque elas realmente nos ajudarão a ter um domínio muito maior a respeito do modo como nós aprendemos idiomas, de quais passos nós precisamos seguir para que esse aprendizado ocorra de forma mais efetiva. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham curtido o podcast. Vou pedir mais uma vez para que vocês deixem o like, compartilhem, se inscrevam no canal se não forem inscritos, e coloquem nos comentários para os que estiverem no YouTube a experiência de vocês, o que vocês acharam da ideia, o que vocês acharam da proposta, de modo que nós possamos continuar aprendendo juntos. Este podcast também estará disponível para Deezer e para o Spotify. Ok, pessoal? Então, muito obrigado por acompanhar mais um podcast. Estaremos em breve no próximo. Bye, bye!